E aí, pessoal, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, e hoje é o dia do professor, estou postando esse vídeo aqui para agradecer todos os alunos que mandam mensagens carinhosas para mim nas redes sociais, lá no meu Instagram, e também para agradecer hoje algumas editoras que estão ajudando a montar um projeto que eu estou fazendo agora, que é começar a indicar livros para vocês, tá? Então, estou montando aqui a minha estante de livros, alguns livros que eu já tinha, e também alguns livros que eu gostaria de ter, né, presencialmente, que eu já li, tem a nova atualidade dele, então eu entrei em contato com algumas editoras e algumas editoras me mandaram alguns livros, claro, eu escolhi os livros, não foram elas, ah, me mandou um livro e o Kennedy está indicando porque ela te mandou, não. E eu também quero gravar, se você quiser colocar aqui embaixo, sei lá, Kennedy, grava algum vídeo, sei lá, quais são os livros, eu penso em fazer um vídeo, os livros que todo biólogo deveria ler, qual é o livro que todo professor de biologia, todo biólogo, ele tem que sair da vida dele e ele tem que ler, já selecionei até os livros, e eu vou fazer esses vídeos, tá, galera? E também eu quero, em cada vídeo, falar um pouquinho, claro, a gente não vai falar de tudo sobre o livro, o objetivo é você ler o livro, claro, né, mas é contar melhor, basicamente, o que pode ter, o que você pode encontrar em cada livro. O objetivo desse vídeo aqui, na verdade, é agradecer, hoje é dia do professor, tá? Hoje é dia do professor e agradecer as editoras, tá? E eu vou já, começando aqui, agradecer, olha, a editora aqui, olha, a Edipro, essa editora aqui, olha que legal, eu vou deixar o link das redes sociais dela aqui embaixo, tá, galera, de todas as editoras, vou deixar ela também no meu Instagram e dos livros que eu tenho aqui. que ela me mandou, olha, é um livro, é claro, que eu gostaria já de ter, eu já tive outra fase de, é, outro livro dele, já li, né, mas eu queria ter nessa minha estante, que eu tô colocando aqui os que eu quero ler fora, os pesados de biologia que a gente deveria ter, mas aqui, a Origem das Espécies de Charles de Davi, então, olha, a editora Edipro, muito obrigado por esse livro, então, galera, recomendo, claro, muito a Origem das Espécies, e, editora, achei a capa muito linda, tá muito bonito, e é claro que eu vou reler, e é claro que eu vou deixar, então tá num visual bem, bem charmoso o livro, né, não sei se você consegue ver, ó, colocar aqui pra vocês, olha, mas tá muito lindo, muito legal. Então, bora pra outro livro, com certeza esse vai ser um dos livros, vou indicar que todo biólogo deveria ler, acho que vou selecionar seis, beleza. Outra aqui também que eu escolhi, pra quem nunca leu também, eu recomendo, olha, editora Gaia, muito obrigado, editora Gaia, por me mandar esse livro, olha, esse livro aqui, A Primavera Silenciosa, é um livro que, cara, não vou dar spoiler, mas que também todo biólogo deveria ler, né, é um livro que fala sobre ecologia, então, muita coisa importante da ecologia tem como precursor a esse livro aqui, essa autora e tudo mais, a Heiko Kesson, sei lá como se pronuncia, mas da Primavera Silenciosa, tá? Então, outro livro que eu vou também colocar aqui pra vocês, olha, que é da editora Sextante, já é uma parceira da gente, já mandou vários outros livros também pra eu ler, que é A Vida Secreta das Árvores, galera, é, recomendo também muito esse livro, queria muito ter esse livro, cara, História das Árvores, não vou falar, não quero me atentar, mas aqui, olha, editora Sextante, muito obrigado mesmo, vai fazer parte da minha biblioteca aqui, olha que legal, então, um livro que eu já queria muito, e tem também, a gente vai falar depois que tem outros livros também aqui do autor, que é muito bom, tá, galera? Outro livro também que eu queria, que é o Hackeando o Darv, da editora Faro Editorial, Faro Editorial, olha, Hackeando o Darv, olha, é, surpreendentemente, Futuro da Humanidade, Hackeando o Darv, o novo Sapes, então, muito obrigado também, a Faro Editorial, pelo livro, vai fazer parte da minha estante. Outra coisa, muito livro, muita editora, né, mandando, muito obrigado também, olha, a editora Eduquins, Fungos, esse já é um livro já pra gente ler sobre os fungos, introdução à biologia, bioquímica e a biotecnologia dos fungos, então, é uma, tá bem atualizada, tá, sobre os fungos, só que já vou até atualizar minhas aulas de fungos, olha, e é um livro realmente, ó, extenso aqui pra gente ler sobre os fungos, então, biotecnologia, é um livro que tá bem atual e legal, obrigado, editora Eduquins, lembrando que eu vou deixar todos eles aqui nos comentários, tá, galera? Outro livro que eu escolhi também, que é quem? A editora Matrix, obrigado, editora Matrix, Planeta dos Insetos, Então, aqui, olha, Estranhos, úteis, fascinantes, saiba tudo sobre minúsculos seres dos quais depende a nossa vida, tá? Eu tenho, claro, um livro de zoologia que tá ali atrás, futuramente eu posso falar, mas eu queria um livro especificamente pra falar sobre as nossas aulas, elas têm que ter a parte, claro, embasada, a parte mais rebuscada dos insetos, anatomia, mas é legal também saber muitas curiosidades sobre os planetas dos insetos, né, insetos são os mais diversificados, os animais mais diversificados de todos os tempos, então aqui, muito interessante, olha, Planeta dos Insetos. Outro livro também, muito interessante, que eu pedi pela editora Vestígio, cara, esse é um livro agora que eu acho que todo mundo deveria ler, que é A Nação Dopamina. Futuramente, a gente vai gravar pra não ficar muito extenso mais, até porque foram alguns livros aqui que mandaram pra mim, obrigado editora Vestígio, A Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes, o que podemos fazer para mudar isso? Excesso de prazer, redes sociais, muitas coisas aí, a dopamina, o que que tá relacionada a isso? Obrigado editora, é um livro que com certeza eu queria ter, editora Vestígio. Outro livro aqui, que me mandaram também, a editora Roku, que é o quê? Herança, olha aqui, como os genes transformam nossas vidas e como a vida transforma nossos genes, olha que legal, editora Roku, muito obrigado por mandar também, é outro livro que eu queria, e o último que eu vou mostrar aqui pra vocês, bastante livro, né? Obrigado editoras! Cara, olha aqui, olha, é um livro claro, teórico, é um livro lindo esse livro, do grupo GEM, tá? Guanabara, Guanabara Kong, a economia da natureza. Então já tive uma versão anterior, que acabou se perdendo, essa versão, e essa aqui é uma nova versão da economia da natureza, cara. Pra quem precisa pra falar o nome, pra quem não sabe, foi uma homenagem, o Darwin não sabia o que era ecologia, mas uma vez ele falou sobre a interação dos seres vivos, ele falou que funcionava como uma economia da natureza, em homenagem ao Darwin, o que ele falou no livro dele, A Origem das Espécies, né? Eles colocaram, homenagearam, e colocaram o nome desse livro. Então pra quem quer ficar safo em ecologia, claro, não para o ensino médio, economia da natureza, esse é o livro, tá galera? E é isso, se vocês quiserem que eu grave outro vídeo futuramente pra falar mais sobre esses livros, ou pra falar quais são outros livros que estão ali na minha estante que eu posso indicar pra vocês, tá galera? Tem livros, claro, que eu comprei, que eu ganhei, aqui foram os que eu ganhei, né, das editoras que eu escolhi, mas se vocês quiserem, vocês podem pedir aqui, e muito obrigado, tá? E parabéns pra todos os professores, professores que fazem diferença no Brasil, vocês que às vezes a gente cominho, às vezes com um giz, olha, com um pouco que a gente tem, e muitas vezes não é valorizado o salário, né, como deveria ser, a gente sabe que a grande maioria não é valorizado, né, no Brasil, tem gente até que fala, ah, mas chora de barriga cheia, porque tem gente ganha menos, eu sei, mas, cara, se for assim, se for pensar dessa maneira, a gente nunca vai pra frente, a gente tem que valorizar todas as profissões, sim, mas a gente sabe que a educação era algo que deveria ser bastante valorizada no Brasil, e ainda não é valorizada, tá? A gente sabe, isso também pode ser papo pra outra conversa, tá? Mas galera, agradeço por todo mundo, por vocês valorizarem a educação, por vocês valorizarem, tá assistindo um canal de educação, e é isso, obrigado. Beijão, a gente vai ficando por aqui, tchau!